Muito bem, no vídeo de hoje eu vou te contar como que um programador pode ganhar dinheiro, tá? Eu vou te dizer desde produção de conteúdo, sim, inclusão aí de... A gente vai falar sobre tudo, até venda de curso eu vou falar no vídeo de hoje, tá? Realmente um vídeo bem descontraído, mas que aí pra te motivar nesse início de semana. Então, se você gosta de conteúdo aqui do canal, aquele ritual, deixa o like, se inscreve, porque todo dia tem alguma coisa nova aqui pra você, seja tutorial, dica, enfim. Caso você tenha interesse em levar os melhores cursos de programação do Brasil, também a gente tem de marketing digital, enfim, a plataforma da DankCode tem tudo que você precisa, links na descrição. Sem mais delongas, um gole de café. E a gente vai falar três formas aqui, se liga o meu guarda-costa aqui do lado, Roquinho. Inclusive, já comprou o Rock Tokens? DankCode Finance está lá no site, caso você tenha interesse em comprar a criptomoeda do meu cachorro, o Rock. Ok, sem mais delongas, vamos lá. A primeira forma que eu vou falar aqui é freelancing, tá, gente? Freelancing funciona muito bem. Se você tem uma landing page onde você coloca o seu portfólio, os projetos que você já fez, ou que você já desenvolveu, por exemplo, em algum curso, ou que você fez por conta própria, pra quando alguém te contratar ver do que você é capaz, também você precisa se posicionar. Então, você pode se cadastrar em sites de freelancers existentes, né? Se você sabe falar inglês, cara, se você sabe falar inglês, se cadastre também em site gringo, porque as suas oportunidades aqui no Brasil é um X. Se você sabe falar inglês e se posiciona em um site gringo de contratar freelancer pra executar alguma coisa, vai aumentar muito mais as suas chances de conseguir fechar algum projeto. Então, isso funciona muito bem. E, é claro, também bater na porta do cliente, como eu sempre falo, que funciona bem, né? Então, se você juntar tudo isso, nunca vai faltar projeto como programador pra você fazer, tá? Seja se você é desenvolvedor web, desenvolvedor de jogos, blockchain, o que for, sempre vai ter alguém procurando o seu serviço, ok? Isso é muito interessante porque em site de freelancer, basicamente, sempre vai ter alguém procurando ali sobre... Ah, eu quero desenvolver um site. Vai aparecer um monte de gente. Só que quanto mais habilidades você tiver, isso é muito importante você entender, por exemplo, se você sabe desenvolver sistemas mais complexos, você já vai se diferenciar de outros programadores. Por isso, é muito interessante você ter em mente que quanto mais você sabe, mais você pode faturar, porque não é todo mundo que sabe desenvolver sistemas complexos. Site, acho que hoje, praticamente, a maior parte dos desenvolvedores sabem fazer. Já sistema complexo, aplicativo, vai te diferenciar. Então, uma dica a mais aqui é sempre buscar um diferencial que você pode ter e que os outros não têm, ok? A segunda forma é, basicamente, como a primeira, só que a gente deixa no piloto automático. O que isso quer dizer? Basicamente, você desenvolve uma solução onde tem um gateway de pagamento, o usuário passa o cartão de crédito e você libera a sua solução. Então, hoje, dois modelos muito conhecidos, que é uma plataforma as a service, um pass, como a Dunk Code, que é uma plataforma, Netflix, Amazon, que você paga para usar a plataforma deles. Ou também tem software como serviço, o famoso SaaS. Exemplo de SaaS, por exemplo, o Dunk.ly, que a gente desenvolveu no curso e está no ar, inclusive. Dunk.ly é um encurtador de link próprio que eu criei, que foi um projeto que a gente fez no curso, que é um exemplo de um SaaS. Você paga para usar o software, que é um encurtador de link, né? Ao invés de ficar um link longo, você vai lá e deixa Dunk.ly, tem o Bit.ly, software de disparo de meio marketing. Então, a forma número dois que eu estou te dizendo aqui é, basicamente, como a primeira, só que fica no automático, por assim dizer. Obviamente que exige mais habilidade de programador. E se você sabe marketing digital, obviamente você vai conseguir alavancar muito mais e atrair muito mais usuários. E o marketing digital é importante também para o número um, para você divulgar o seu serviço. É claro que você pode bater na porta do cliente, se cadastrar em site freelancer, mas se você sabe se divulgar, produzir conteúdo, fazer marketing, cara, a chance do pessoal encontrar você é muito maior. Isso vale muito a pena. Deixa eu dar um gole no cafezinho aqui. Forma número três, produção de conteúdo. Você pode produzir conteúdo para o YouTube, você pode ter um blog, você pode ter um Instagram, você pode criar um curso online. Tem realmente muitas formas aí para você ganhar dinheiro fazendo isso. Então, você pode começar criando um canalzinho no YouTube, postando tutorial, dando dicas. Isso, obviamente, que é opcional. Até o ponto que você pode criar o seu curso online para ajudar as outras pessoas. Isso é muito bacana porque é uma coisa que você gosta de fazer, produção de conteúdo da área, por exemplo, do tecnologia, como eu faço aqui na Dunk Code. E você também pode, basicamente, vender curso. Então, isso é extremamente poderoso e vale muito a pena. Então, esse aqui é um vídeo que eu não quero deixar muito longo. A gente já vai encerrando, tá? É um vídeo para começar a semana, mas sem ficar aquele formato muito longo. Eu estou fazendo aqui bem descontraído. Enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu estou dando uma olhada na vista, basicamente. Então, é isso. Eu tive a ideia de gravar esse vídeo. E espero que vocês tenham gostado, tá? Sugestões de vídeo que vocês tenham. Enfim, coloca aqui nos comentários. Tenho o maior prazer de trazer para vocês. E dá uma olhada nos shorts que eu postei hoje, um preview rápido de como está ficando a nova plataforma da Dunk Code que a gente vai inaugurar logo mais, logo menos, né? Então, é isso. Um forte abraço e uma excelente semana. Tamo junto. Um forte abraço e um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.